É preciso se reinventar. Foi isso que aprendi depois de muitos anos de trabalho, entre o sonho juvenil de ser jogador de futebol e minhas aprovações recentes em concursos públicos. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é minha história. Minha infância foi bem tranquila, eu gostava muito de jogar bola, de brincar com os meus amigos, tinha aquela aspiração de toda criança de querer ser jogador de futebol e eu sempre recebi uma boa educação dos meus pais, do que era para fazer, do que não era para fazer, tanto que muitos dos meus amigos daquela época, infelizmente, não tiveram um destino igual ao meu, muito pela educação que eu tive dos meus pais, os quais eu agradeço bastante. Durante o ensino fundamental e o ensino médio, eu não era um aluno aplicado, era um aluno que queria saber de brincar, não ligava muito para o estudo naquela época. Tinha até um dia específico em que eu ia só para poder jogar futebol e eu acabei sendo reprovado por conta desse vacilo. E no ensino médio também foi algo um pouco parecido, porque eu não tinha aquele foco direcionado aos estudos, como eu deveria ter, mas com o passar do tempo eu consegui encontrar uma importância nos estudos e conseguir voltar ao trilho. Eu comecei em 2017 o curso de administração e inicialmente eu fiz o curso de administração porque a época era o que tinha para me poder fazer. Era o mais próximo da minha casa, não foi algo assim que eu planejei. Só que quando eu iniciei o curso de administração, eu consegui encontrar uma paixão no curso. E diferentemente do que aconteceu no ensino fundamental e ensino médio, em que eu não era um aluno aplicado, na faculdade já foi o contrário, o inverso. As minhas notas eram acima de 8, a maioria era 10, na verdade, e eu consegui ter um êxito bastante promissor na faculdade. E aos poucos eu comecei a ter um olhar diferenciado para o mundo dos concursos. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu cheguei a fazer o meu primeiro concurso público para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu tenho dois tios que me influenciaram nesse sentido. Um é a minha tia Valdirene e o outro é o meu tio Agenor. A partir daí, eu fui fazendo diversos concursos públicos sem nenhum método, nenhum procedimento de estudo, sem nenhum direcionamento. Basicamente, saiu o edital e eu ia lá e fazia as provas. Não tinha preparação para esses concursos. Em 2021, no mês 6, eu adquiri a assinatura social do GRAM, que foi quando eu dei um start dos meus estudos para concursos públicos com algum método, com algum direcionamento. E nesse íntere, eu acabei pedindo para sair do meu antigo emprego, para poder continuar me dedicando aos estudos da forma como eu deveria me dedicar. A pressão de você estudar e não trabalhar e as contas baterem a sua porta é algo muito complicado, muito difícil. Por isso que eu digo que minha esposa foi bastante parceira nesse processo, porque eu tinha a tranquilidade de ficar só estudando, só que, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de desespero de não ter nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de renda para poder também ajudar dentro de casa. Foi muito difícil chegar para a minha esposa e dizer que eu não poderia sair no final de semana, no lugar que ela queria sair, e dizer para meus pais que não poderiam ir para tal lugar porque eu tinha que continuar estudando. Acho que essa foi a grande dificuldade que eu tive. Teve uma live promovida pelo GRAM no ano de 2022, que foi feita pelo professor Túlio Carrijo. E nessa live, eu acabei tendo um outro start nos meus estudos. E nesse mesmo ano, eu tive uma outra oportunidade com o GRAM, porque foi o ano em que o GRAM lançou uma promoção para a assinatura até passar. E isso me deu uma segurança muito maior, porque eu pude ter a certeza de que eu teria acesso ao conteúdo sem se preocupar com a questão do prazo, do curso. Isso foi muito bom para mim. Além da ajuda de outros professores nos conteúdos, como o professor Galencar, Anderson Ferreira, dentre outros, eu consegui me destacar cada vez mais nas provas. Inclusive, o GRAM dispõe de uma ferramenta que cria um ciclo automático de estudos com base nos conteúdos que você precisa estudar e com base no tempo que você tem disponível. Então, além dessa ferramenta, eu utilizei, e muito, as videoaulas com os diversos professores, PDFs eu utilizava muito para poder complementar os meus estudos e também o GRAM Questões. Foi uma ferramenta que eu utilizei bastante para eu poder chegar nas provas com mais dedicação. Sem dúvidas, a pessoa que mais me acompanhou de perto, seja de forma financeira, emotiva, foi a minha esposa. Ela foi o meu alicerce durante todo esse processo. Ela segurou as pontas financeiras porque eu tive que abrir mão do meu emprego para poder partir para o mundo dos concursos. Então, a minha esposa foi uma grande aliada nesse sentido de segurar toda a barra enquanto eu estava ali estudando para poder dar uma vida melhor a nós dois. Meus pais também me ajudaram bastante. os meus irmãos também. Mas, de forma direta, foi a minha esposa, sem dúvidas. Fiz três pós-graduações no GRAM. As três me trouxeram um enriquecimento em termos de conhecimento. Eu escolhi as pós-graduações do GRAM com base em conteúdos que pudessem de uma certa forma me auxiliar no concurso público e que pudessem também me ascender profissionalmente. Serviu para estudar para concurso, para me aprofundar em termos de conhecimento e serviu para poder ganhar uma titulação ainda junto ao Estado. O GRAM tem esse olhar de trazer a universalização do ensino a todos aqueles que têm e não têm condição de ir arcar com o curso e com o fato de ter um custo-benefício acessível à minha condição. Eu acabei escolhendo fazer essas pós-graduações que eu fiz junto ao GRAM. Foram quase dois anos entre eu ter saído do meu emprego e de ter sido nomeado e tomado posse na Defensoria Pública. Então, dos concursos que me lembro que fui aprovado, eu fui aprovado no concurso da Defensoria Pública em 2022, no Senado Federal também, eu fiz as provas em 2022, se eu não me engano. Em 2023, também fui aprovado no cargo de PPGG gestor, também fui aprovado na prova da SEAGRE e também fiz a prova da Controladoria Geral do Distrito Federal em 2023 e até o presente momento estou para realizar o curso de formação. Foi uma das minhas grandes vitórias de todas as que estive até agora. Eu nunca imaginei que eu tivesse a capacidade de conseguir passar num concurso de tão alto nível como foi o concurso da CGDF. Durante todo esse processo até onde eu cheguei aqui agora, foi muitas reivindicações até eu perceber que é o serviço público o lugar ao qual eu tenho mais a contribuir. E quando eu percebi isso e vi que de fato aquilo era o que eu deveria seguir, foi quando eu consegui ter as minhas maiores conquistas até agora. Eu sou Lucas Rodrigues, eu tenho 27 anos, fui aprovado em mais de 10 concursos, incluindo a Defensoria Pública, Senado Federal, ESEAGRE como analista, segundo lugar como gestor da PPGG e estou aprovado na CGDF como auditor. Eu sou o GRAM e todo mundo pode! . . . . . Legenda Adriana Zanotto